O que é isso? O que é isso? Olha quem a gente está mostrando, é o artilheiro do campeonato. O que é isso? 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 Foi do Egg Horse. Gol incrível. Um voleio preciso, sem chance para o goleiro. Agora está empatado em 1 a 1 com 29 minutos jogados. Olha só, bom dia de futebol. Vem na batida. Pega bem o goleiro e salva. Toca, entrega a bola de presente. Para o gol, bateu. É gol! Gol! Sai o zero do placar, caiu! Gol de quem já estava martelando há algum tempo, amigo! Estava assim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles. Vilani. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Barry. Talbot, tira a bola. Ele devolve a bola. Bateu! Olha o gol! Para fora! Que perigo! Que perigo! Que chute foi esse! A vantagem podia ter subido para 2 agora. E é claro que o treinador não gostou de ver essa chance desperdiçada. E tem gol no jogo do Turfmoor em Burnley. Vilani foi o segundo gol do Burnley. O placar agora é de 2 a 1 aos 36 minutos do primeiro tempo. Valeu! Muito obrigado! Boa! Bola por cima! O árbitro não apita. Segue o lance. Ele dá a vantagem. Vem chegando bem no ataque. Toca a bola de pé em pé com paciência. Faz a tabelinha. Devolve. Recuperaram a bola. Bom corte. A jogada era boa. Corta a defesa na área. Marcação alta. Pressão na saída de bola. Olha a chance do contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Vem bola para o gol. Defende o goleiro. Cortou pressão no ataque. Enfia a bola para correr. Perdeu! Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. Costa, quinzeStore com o goleiro. Não vai derrubar, Perry. Bell! Ergue o braço o árbitro Vitória parcial apertada É só a primeira etapa 1 a 0 até aqui Autoriza o árbitro a bola rola Começa o segundo tempo Vamos para os 45 minutos finais Cabeça no lugar A bola no chão Esperando pela brecha O momento certo Fez o corte para dentro Para trás, bola cruzada Vem no lance Salva o goleiro Vem com a bomba O time está buscando uma chance Para fazer o gol Os torcedores fazem barulho E querem o empate nesse escanteio Veio o escanteio curto O corte é meia bomba Veio do cruzamento Segue o perigo Volta a bola para ele Barry A defesa recupera a posse de bola É muito jogo ao vivo Aqui na EA TV A casa do futebol ao vivo Você não pode perder Eu acho que o jogo vai ser muito disputado Tenso Brigado no meio de campo Vão descendo ganhando o campo Até para alçar a bola Corta a zaga O ataque era bom Dividida na bola Passa interceptado Boa leitura de jogo Desce para o ataque Ganha campo Olha o gol Milagre Defesaça fantástica Bom corte Eles vinham com o perigo Vilani foi uma grande defesa A bola tinha endereço certo Pode botar essa na conta do goleirão Se afasta do ataque para buscar o jogo Domina a toca Não está mais comigo Toque de bola é envolvente Vai fazer Gol De voleiro sensacional Chicotada na cara dela Tiveram tranquilidade para girar a bola Esperaram o momento certo para definir E aí ele ficou de cara para o gol Não tinha como errar Atenção tem a alteração em campo E E Esport se informa 2 a 0 no placar Pode vir ataque perigoso por aí Recupera a defesa esperta O ataque está morto Não perca as transmissões de futebol ao vivo Aqui na EA TV A casa do futebol ao vivo Vai ser um bom jogo Guga Pode anotar aí no seu calendário Não dá para perder E olha o gol Gol Para diminuir O empate já está logo ali Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência para rodar a bola até encontrar o espaço E o detalhe é que tinha pressão da marcação Mas a finalização saiu com muita eficiência E o técnico mostra toda a sua irritação com o time Ainda estão com um na frente Mas vão ter que tomar cuidado para não sofrer outro 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar Leu bem Se posicionou e cortou a bola Corta o passe E o time vai para o ataque A bola saiu Tinha pressão Ele deixou escapar Valeu a pressão Intercepta no ataque Para fora Era para empatar o jogo Caio Mas nessa deu azar Pegou bem na bola Levou perigo Um passe errado Lateral marcado Boa leitura de jogo Levantou E tem arremesso E tem arremesso Movimentação na venda do campo Vem substituição por aí Boa bola Boa bola E foi o segundo gol E foi o segundo gol do Burnley E foi o segundo gol do Burnley Agora está empatado em 2 a 2 E o segundo gol do Burnley E foi o segundo gol do Burnley Agora está livre Olha o gol Gol Fácil, fácil Livre para tocar para o fundo do gol Olha isso de novo Caio Fácil, fácil Não tinha como perder essa Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado Não tinha como perder Está dando tudo certo Para eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais é que ficar feliz O time está ganhando E continua indo para cima Bola rolando 3 a 1 No placar Ele devolve Boa chance para cruzar Atenção, olha o gol Porta fechada Carimba Atenção, pode ser agora Gol Para diminuir Para dar esperança Isso aqui vai virar um pandemônio Caio E eles vão lutar até o fim agora Villani Falta pouco Mas ainda dá para empatar Não perca a conta 3 a 2 no placar Atenção, o ataque pode ser bom 40 minutos da segunda etapa Placar apertado Estava de olho Deu bote Sentecipe corta Recuperação de bola E ainda está atento Para o gol de empate A torcida sente o momento E empurra o time para frente Instante final Olha só no finalzinho do jogo Para tentar o empate Atenção Dá o bote Tira a bola Aula Aula Show Troca de passes De almanac Hoje aqui Caio Exatamente Simplesmente Espetacular E está confirmado 4 minutos mais Para a bola rolar Berry Bom desarme na defesa Sem falta White Tem campo Vai conduzindo Está procurando espaço Retoma Afasta o perigo Bell Berry Está aí Apito final Que vitória Fora de casa Uma vitória magra Com muita superação Para segurar o placar No final Guga Vale pelos três pontos Na liga E também para dar Confiança para o grupo Não E aí E aí Tchau.